Eu vou te ensinar agora a fazer a medição de fungos metálicos. Não faça medição de fungos metálicos, engenheiro de segurança do trabalho, porque isso é um erro. Se você foi atraído pelo título desse vídeo, na ilusão de aprender a fazer a medição desses fungos metálicos, você precisa acompanhar esse vídeo até o final. Caso contrário, sua carreira não vai durar muito tempo, não. Esse termo, esse termo fungos metálicos, ele é muito utilizado para descrever um agente químico. Isso é um erro básico, que mostra a deficiência no reconhecimento de riscos. Na verdade, quando a gente fala fungos, a gente está se referindo como um agente químico se dispersa e é incorporado no ar. Em metálicos, passa a ideia genérica de que os agentes são metais. Ou seja, em outras palavras, nós vamos ter metais que, a partir de elevadas temperaturas, se vaporizam, oxidam, reagem com oxigênio e se solidificam devido ao contato com o ar lá em cima, que está a temperatura mais baixa. Os fumos são particulares, bem pequenininhos, que são gerados na fração respirável e podem atingir até os alvéolos pulmonares. A solda é o exemplo mais comum de processo em que existe a geração de fungos metálicos ou fungos de solda. E o que eu quero que você perceba aqui é que, quando se fala fungos metálicos, os metais em questão, a gente não especifica eles. E é justamente aí o grande problema. Como você vai fazer o enquadramento de algo que você não conhece? Pensa aqui comigo agora. Existem limites de expulsão ocupacional para fungos metálicos? A resposta você já sabe. É não. Então, você não pode ficar fazendo esse enquadramento genérico. Então, a gente tem que fazer a seguinte alusão quando a gente fala de fungos metálicos. Suponha que você vai ao médico e ele te entrega um pedido, assim falando, exame de sangue. Mas ele não detalha o que ele quer. Se ele quer glicose, colesterol, vitamina D e por aí vai. Você vai lá no laboratório, vai fazer uma análise de sangue e aí você vai entregar para o médico para saber, para dar um parecer sobre a sua saúde. E eu te pergunto, para que serve esse exame? Então, você precisa ter essa mentalidade. Não só para essa gente, mas para qualquer outra situação em higiene ocupacional. Você sempre tem que pegar e pensar assim, você precisa fazer a medição? Você sempre tem que questionar. Isso eu sempre falo para os meus alunos do Método Agal Fácil. Qual a utilidade da sua medição? Veja bem aqui comigo. Coletar e entregar dados, qualquer pessoa com um mínimo de capacitação pode fazer. E isso pode estar acabando com a sua carreira profissional, já que você não consegue se destacar. Isso também pode te levar a erros que, além de terminar com a sua carreira, pode gerar processos. Para se destacar como higienista ocupacional, eu preciso muito mais. É necessário pensar como você vai controlar as exposições. Mas, se você não sabe qual é o risco, você não tem como controlá-lo. E muito menos fazer enquadramento. Então, a essa altura do campeonato, você ainda pode se questionar um pouquinho. Leandro, mas e a varredura de metais? Quando a gente fala desse tipo de avaliação, uma coisa precisa ficar muito clara. Essa varredura é uma análise que não vai fazer a quantificação de todos os agentes químicos presentes no ambiente de trabalho. O que você precisa entender disso? É que o laboratório não é capaz de descobrir quais as substâncias que compõem a sua amostra, não. Então, quando a gente fala de varreduras, elas são pensadas a partir de um conjunto de agentes que é pré-determinado para cada um do laboratório. Então, você tem que verificar quais são os agentes que estão na varredura do laboratório que você usa. Por isso, se você espera que a varredura de metais revele a composição química da sua exposição sem o reconhecimento de riscos, você vai desperdiçar o seu dinheiro com uma análise que não vai te ajudar em nada. E ainda, você pode perder sua credibilidade perante muitas empresas e clientes. Mas, e aí, como você contorna essa situação? Fazendo o reconhecimento de riscos de forma correta. Esse tem que ser o primeiro passo. Com o reconhecimento de riscos, você vai saber com precisão quais os metais podem estar presentes naquela exposição. E ao realizar uma análise preliminar de riscos, você vai ter noção da probabilidade desses metais se dispersarem ao ar ao nível de risco que o trabalhador está ali exposto. E você vai ter um embasamento para fazer suas medições e saber se são necessárias ou não. E ainda mais, você vai evitar que você seja visto como uma fonte de gastos pelo empresário. E você vai se tornar uma pressa estratégica e indispensável para empresas. Você ficou interessado em saber mais sobre higiene ocupacional? Aí, seu profissional de SST, fala aqui embaixo quais conteúdos de higiene ocupacional você gostaria de ver aqui no meu perfil que eu vou preparar e liberar aqui para você.